Meu nome é Edilande, sou consultor, palestrante, programador neurolinguístico, hipnólogo, analista comportamental e tenho um vasto conhecimento na área de organização e desenvolvimento humano. Trabalho com palestras há mais de 15 anos e também lido com pessoas desde os meus 16 anos quando me tornei professor temporário de uma escola pública particular. Hoje eu atuo em algumas empresas, algumas delas de expressão internacional, faço consultoria e trabalhos internos com administração, organização financeira. Atuo ainda em palestras tanto na área profissional de recursos humanos, administrativas e na área de organização e desenvolvimento pessoal e emocional. Trabalho também com educação, atuo em escolas e também em instituições públicas e particulares, lidando tanto com a coordenação, a direção, na área pedagógica, na área organizacional, como também no treinamento e na avaliação de professores. Faço também captação de profissionais para as empresas nas diversas áreas e como recursos humanos também utilizo o meu... Olá!